Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Would, como usar. Would é um verbo modal. O que é um verbo modal? É um tipo especial de verbo, é um verbo auxiliar, que altera ou então completa o sentido do verbo principal. Você usa would para falar sobre hipóteses e situações reais. Você usa would também para fazer pedidos de ofertas. Usa would também para falar sobre hábitos do passado, coisas que você fazia no passado e não faz mais hoje. E também para discurso indireto. Começando com hipóteses e situações reais, usando would. Vamos hipotetizar com would. Quando você usa would mais um verbo, esse verbo em português fica com o final ia ou iam, se for singular ou plural. Então, dando um exemplo aqui, I would go, eu iria. Go, ir, would go, iria. He would go, ele iria. They would go, eles iriam. Go, ir, would go, iria ou iriam. Então, você pode ver que o would modifica o verbo. Alguns exemplos aí na afirmativa. Eu adoraria viajar. Love, amar, adorar. Would love, adoraria. She would buy that car. Ela compraria aquele carro. Buy, comprar. Would buy, compraria. They would visit grandma. Eles visitariam a vovó. Visit, visitar. Would visit, visitaria ou visitariam. Você pode notar que todas essas frases aí são hipóteses, né? Não é uma certeza que isso vai acontecer. Por isso que fica com ia ou iam. O would tem uma forma contraída, que é o apóstrofe de. Esse would vira apóstrofe de. Eu vou mostrar as mesmas frases que você acabou de ver agora de forma contraída. I'd love to travel. Eu adoraria viajar. I would love, I'd love. She'd buy that car. Ela compraria aquele carro. She would buy, she'd buy. They'd visit grandma. Eles visitariam a vovó. They would visit, they'd visit. Agora na forma negativa. Would not, mais o verbo. Ou então a forma contraída, que é muito mais frequentemente usada. Wouldn't, mais verbo. Alguns exemplos. I wouldn't travel on Christmas. Eu não viajaria no Natal. Wouldn't travel. Não viajaria. She wouldn't do that. Ela não faria isso. Wouldn't do. Não faria. Would not, wouldn't. E agora a forma interrogativa com would. Eu uso would, mais o sujeito e mais o verbo. Aqui você tem uma frase na afirmativa. You would go. Você iria. You would go. Como é que eu transformo isso numa interrogativa? É muito simples. Eu inverto. You would go. Would you go? Perceba que o would trocou de lugar com o you. Would you go? Would you go? Would you do that? Você faria isso. Would you do? Você faria. Would she work on Saturday? Ela trabalharia no sábado. Would she work? Ela trabalharia. Usando would para fazer pedidos e ofertas. Would é bem comum quando você vai pedir alguma coisa ou oferecer alguma coisa para alguém de maneira bem educada. E existem algumas expressões bem simples de se memorizar para você fazer isso. Para oferecer, você geralmente usa a expressão would you like, would you like, você gostaria. Ou então, would you like to, mais verbo. Would you like, would you like to, você gostaria, você gostaria de fazer alguma coisa. Exemplos. Would you like something to drink? Gostaria de algo para beber? Would you like, você gostaria. Would you like to eat pizza? Você gostaria de comer pizza? Would you like, você gostaria. Então, para oferecer, would you like or would you like to? Para fazer pedidos com would, você também pode usar o would like, mas na afirmativa. I would like more salad, please. Eu gostaria de mais salada, por favor. I would like, eu gostaria. I would like you to sit down now. Eu gostaria que você se sentasse agora. I would like, eu gostaria. Para fazer pedidos, I would like. Eu também uso would para o discurso indireto. O famoso reported speech. O discurso indireto. Que na verdade é quando você conta alguma coisa que você ouviu para outra pessoa. O discurso indireto é a maneira de falar sobre algo que alguém disse. Você está repassando a notícia. No caso, para discurso indireto, quando a pessoa originalmente usa will na frase, quando você for contar isso para alguém, esse will vira would. Nessa imagem aqui, eu não vou colocar a tradução para ficar mais rápido para explicar para vocês, tá? E também deixar a tela um pouco mais limpa. Então, tem dois exemplos aqui. O primeiro, o discurso direto. Mike said. Mike disse. I'll buy an apartment. O Mike disse. Eu comprarei um apartamento. Isso o Mike disse. Agora você vai contar para alguém depois. Veja o que acontece com o will. Discurso indireto. Mike said he would buy an apartment. O Mike disse que ele compraria um apartamento. Então, em inglês, quando você vai contar o que você disse, você tem que trocar os verbos especiais ou alguns verbos ou pronomes também. Nesse caso aqui, o Mike usou um will. Então, quando você for contar isso para alguém, você tem que transformar esse will em would. Mais um exemplo. Discurso direto. Mary said. I will study for the test. Mary disse. Eu estudarei para a prova. Discurso indireto. Mary said she would study for the test. A Mary disse que ela estudaria para a prova. Veja que o will virou would, porque eu estou contando para alguém o que eu ouvi. Eu também uso would para falar sobre hábitos do passado. E, nesse caso, a tradução é completamente diferente do que eu te mostrei até agora. Você vai falar de coisas que você fazia e não faz mais. Nós usamos would para nos referirmos a ações e situações que aconteciam no passado, mas que hoje não acontecem mais. You would go to the park every Saturday. Nós íamos ao parque todos os sábados. We would go. Nós íamos. Perceba que, anteriormente, essa tradução seria nós iríamos. Agora não. Nós íamos. Por quê? Porque isso é uma coisa que essas pessoas faziam no passado, mas não fazem mais. When I was twenty, I would go swimming every day. Quando eu tinha vinte anos, eu nadava todos os dias. I would go swimming. Eu nadava. Não é eu nadaria, né? Se fosse da maneira anterior como eu mostrei, eu nadaria. Mas como aqui a situação é sobre algo que você fazia e não faz mais, então dá essa ideia de um costume no passado que não é praticado hoje em dia. Reforçando novamente que esse vídeo é apenas para mostrar para você os usos de would. Não estou me aprofundando tanto em cada tópico. Isso eu vou reservar para outros vídeos aí no futuro, ok? Isso é mais para você saber como se usa would. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Thanks a lot. See you next video. Tchau. 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 Tchau.